Olha, outra pergunta que eu vou fazer aqui pra vocês, muito importante. Quem aqui já estudou a matéria? Qual que é a matéria? Você já estudou a matéria pela primeira vez, uma coisa que nunca tinha estudado na vida. Você estudou a matéria pela primeira vez, e aí você foi fazer uma bateria de questões. E aí você pontuou 60%. Você pontuou 60%. Então, você estudou a matéria direitinho, bonitinho, você se dedicou, e aí você fez uma bateria de questões e você pontuou 60%. E aí você olhou praquilo e falou assim, meu Deus, eu pontuei 60%, nossa, eu não estudei nada. Aí você acha que seu estudo não rendeu nada, você acha que você tem problema de memória. Nossa, Alessandro, eu acabei de estudar, fiz uma bateria de questões, e eu não tô lembrando de tudo que eu estudei. Nossa, eu não acertei, eu não gabaritei as questões. Com quem já aconteceu isso? E aí o estudante de alto desempenho, ele sabe que isso é normal. Bom, primeira vez que eu vou estudar, olha a consciência da realidade. A primeira vez que eu vou estudar, a meta é 50%. Por quê? Porque é a primeira vez, porque eu nunca estudei aquilo. Então, a minha meta é baixa mesmo, é 50%, porque o estudo tem etapas, né? Entender, aprender e memorizar. Eu só vou memorizar lá na frente. Então, os 60% agora, enquanto o estudante de alto desempenho tá assim, Uau, 60%, que beleza. Próximo tópico, vamos lá, vamos lá. Próximo tópico, bati a meta, bati a meta. O estudante comum tá dizendo, meu Deus, 60%, eu queria ter gabaritado. Amigo, não adianta você querer ter gabaritado. A aprendizagem, ela tem um processo. Ela é um processo, sabe? Primeiro a gente entende, lá na frente a gente vai aprender, depois a gente vai memorizar, sabe? Você tem que fazer muita coisa, estudar matéria, fazer exercício, fazer revisão. Cara, tudo tem o momento certo de fazer. Então, você vai vendo o resultado, você vai fechando matéria. Por isso que no jogo, ó o joguinho aqui, ó, tem os desafios pra cumprir. Então, a cada desafio que você cumpre, que você supera, você dá um passo a mais. Então, são as small victories. As small victories. São pequenas vitórias no dia a dia. Então, por mais que ele comece com a motivação baixa, ao longo do tempo ele vai aumentando a motivação. Ele vai aumentando. E não, gente, não quer dizer que a motivação vai ser uma linha reta, sabe? Não vai ser assim, ó. Não. Motivação, sabe como é que funciona a motivação? Vou desenhar aqui o gráfico da motivação pra vocês. Tem gente que acha que a motivação é assim, ó. É uma linha reta. Você começa a motivar hoje, você vai estar motivado pro resto da vida. Não, motivação é assim. Nossa, eu tô motivado. Cai. Aí eu volto. Aí eu caí de novo. Volto de novo. Aí eu vou, sabe? Motivação, o gráfico da motivação é assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque a gente vai cair. A gente vai cair. Mas como tem aquela frase no filme do Batman, que eu adoro, que é o seguinte. Por que que a gente cai? Por que que a gente cai? Qual o objetivo da gente cair? A gente cai para aprender a levantar. Então a motivação caiu. A gente olha e faz, hum, por que que minha motivação tá caindo? Porque geralmente quando a motivação cai, é porque você tá com a mente fora da realidade. É porque você já saiu da realidade. Quando você está focado na tua realidade, a motivação, beleza, ela não tem essas quedas bruscas. Ou você caiu, você fala assim, opa, saí da realidade. Volto. Volto, volto pro mundo real. Volto pro mundo real. Lembra aquela escolha que eu fiz naquela live lá com o Alessandro? Vocês vão lembrar disso. Sabe aquela escolha que eu fiz? Cara, é isso. Essa reprovação, ela faz parte dessa escolha que eu fiz. Essa dificuldade que eu tô enfrentando hoje, faz parte dessa escolha que eu fiz. Ter dificuldade de estudar essa matéria aqui, faz parte dessa escolha que eu fiz. Poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos filhos. Nossa, Alessandro, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, não sei o que, faz parte da escolha que você fez. Então, a todo momento, você vai trabalhar, trazer a tua mentalidade pra realidade, beleza? Beleza?